Mano, a Duplicate enganou todo mundo certinho, hein? P*** que pariu. Enquanto os Guardiões Globais estavam no espaço enfrentando os Sequids, Rex, Encolhedora e Duplicate ficaram na Terra caso algo acontecesse. E de fato aconteceu. A Liga Lagarta atacou uma base nuclear e chantageavam os líderes da Terra com os mísseis. Então o trio foi lá para resolver o problema. Rex ficou muito ferido, mas sobreviveu, e Encolhedora foi literalmente engolida. Duplicate lutou bem, no entanto, todas as suas réplicas foram eliminadas uma por uma. Com a morte de Duplicate, o clima ficou muito ruim entre os heróis, especialmente para Imortal, que não suportou perdê-la e acabou pedindo para sair do grupo dos Guardiões. Durante a sua aposentadoria, no entanto, quando Imortal voltava para sua cabana, ele se depara com Kate ainda viva. Ela pede desculpas por deixar Imortal sozinho, e diz que viveu sua vida toda através de uma cópia de segurança, mas que apesar disso se lembrava de tudo, pois suas duplicatas possuem uma ligação psíquica.